Aí o Ademilson, sofre a falta o Ademilson e o Abdo já chega ali pra dar uma olhadinha ali, né, pro jogador do Botafogo, o Rafael Marques, a gente tá mostrando de novo aqui o lance, ó, Rafael foi no carrinho, né, veja aí o Seedorf. O goleiro do Botafogo, Jefferson, tava falando ali com o base, base não, com o único homem da barreira, né, que é o Gabriel. Já ouvimos o apito do árbitro, Douglas coloca na área, tem o desvio, gol! Ah, Luísio para o São Paulo! Três minutos de jogo no Morumbi. A falta foi batida, você tá revendo, olha o desvio e o Luísio apareceu ali pra botar a bola na rede. Um para o São Paulo, zero para o Botafogo, desvio de cabeça do Rodrigo Caio.